Bom, pessoal, vamos lá, né? Vídeo número 31 da série Scaneando Ações da Bolsa. Hoje a gente vai falar de BAEMA, Código de Negociação em Bolsa BAHI3. São equipe TVI, uma perda financeira de 26% para quem comprou há 12 meses atrás. Hoje o papel é negociado a R$8,14. E lembrando, pessoal, que no final do vídeo a gente dá a classificação para o papel, né? E também a gente dá uma olhada aí no valor justo de Gram e o valor aí do preço teto, que é o modelo aí do Décio Basin, muito utilizado aí pelo investidor Luiz Barsi, tá? Muito provavelmente essa empresa aqui vai ser uma empresa que não vai entrar, né? Vai ter como, né? Ver o preço teto e também o valor justo por ação, porque é uma empresa aí que acumula vários prejuízos consecutivos. É uma empresa que é do setor de educação, ela é negociada hoje cinco vezes praticamente o valor intrínseco, um baita aí de um prejuízo aí por ação de R$3,07. E vários, né? Vários anos aí de prejuízos acumulados. Quando a gente dá uma olhada no endividamento da empresa, é um endividamento alto hoje e quatro vezes o patrimônio da companhia. A receita teve um crescimento de 56% aí nos cinco últimos anos, só que os indicadores de rentabilidade e de eficiência praticamente, né? São todos aí negativos, exceto a margem branca. Quando a gente dá uma olhada, é uma empresa que tem até um histórico aí de pagamentos de provento, vinha pagando proventos regularmente desde 2017. E depois que secou a mina aí do Fies, praticamente a empresa aí veio acumulando prejuízos. Hoje ela tem uma disponibilidade em seu caixa de 10 milhões de reais e uma dívida bruta aí de 188 milhões de reais. O patrimônio da companhia é de 43 milhões de reais. Tem aí uma baixa liquidez pela quantidade pequena de papéis e é um papel que não tem nenhum investidor de renome, nenhum fundo de renome com participação acionária na companhia. Pessoal, a classificação do papel praticamente acabou. Quando a gente olha aí na nossa planilha do GRAND e do BASIN, não tem como calcular porque a do BASIN não calcula papéis que não têm pagado dividendos nos cinco últimos anos. E a do GRAND não calcula papéis que dão lucro por ação negativa. Então praticamente é um papel que não se enquadra. Eu vou classificar ele aqui como mico hoje, porque é um papel que tem uma alavancagem muito alta. Mas lembrando, tudo pode mudar. A gente já viu empresas ruins, péssimas, se transformarem em empresas boas e empresas boas se transformarem em empresas ruins. Então tudo pode mudar. Então a gente sempre tem que ficar muito atento a todos esses detalhes. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.